Música Olá amigos, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Yorozu e Odimelo E hoje eu vou estar ensinando para vocês a como se fazer uma corda trançada profissional para arco como esse aqui, na verdade já mostrei um vídeo desse aqui sobre esse assunto no canal mas eu não gostei da gravação, da explicação porque eu fiz lá aprendendo, estava aprendendo no momento então não ficou muito legal, então é por isso que eu vou estar fazendo esse vídeo aqui do ângulo de vocês de um ângulo sempre mais didático, então eu vou inverter aqui o ângulo, deixa eu explicar primeiramente sobre o tamanho da corda, você vai pegar o seu arco, você vai colocar o seu arco com a lâmina montado no riser e você vai então tirar três dedos de diferença, vai ser três dedos menor que o arco isso é a base, porque para a gente diminuir a corda é fácil, é só a gente dar umas voltas assim que a corda acaba diminuindo agora para aumentar não tem jeito, então deixar três dedos de diferença agora eu vou mostrar para vocês como construir uma estrutura aqui para a gente montar o arco então a primeira estrutura que a gente vai ter de construir é um apoio para flecha como esse aqui aqui eu usei um arame de alumínio, a bitola aqui acho que é tamanho 8, ou seja, ele é bem duro, ficou bem firme e eu coloquei um de um lado e um do outro, e aqui agora a gente vai, vocês veem aqui que é uma cadeira para ficar bem simples mesmo, você pode fazer em qualquer lugar aqui com um espacinho aqui passado para passar o alumínio dessa forma assim e aqui a gente vai colocar outra cadeira na distância que vai ser a corda no caso essa corda aqui eu estarei fazendo ela com 1,50, é um arco bem meio grande e ele tem a lâmina bem encurvada então eu vou fazer mais uma estrutura de arame neste ponto aqui então para construir a estrutura é bem simples, é só a gente passar de um jeito que tem uma cadeira que possa ultrapassar a gente dá uma volta muito simples com o arame assim dando uma apertadinha agora aqui nessa região aqui e de certa forma isso tem que ficar aqui bem firme agora para que fique estático aí ó, está mexendo, então está ruim essa parte aqui é a parte inicial, mas eu estou fazendo de um jeito bem simples aí agora já está firme, vamos dar mais uma apertada para não mexer então nessa parte agora pessoal a gente pega o fio que no caso é um fio encerado e a gente vai dar o número de voltas aqui para dar o tamanho da nossa corda então no caso aqui eu vou estar dando seis voltas seis voltas não, eu vou utilizar seis fios então quando a gente dá uma volta completa fica dois fios dessa maneira então eu vou estar usando seis, sete fios seria três voltas, mas tem gente que faz com quatro, tem gente que faz com oito fios eu vou usar seis, eu vou usar seis fios então quatro então pessoal acabei de dar as voltas aqui para dar o número de voltas necessárias e eu falei para vocês, ó tem uma aranha aqui sai daqui e eu falei para vocês darem sete voltas mas na verdade eu dei oito voltas vai sobrar então isso aqui ó a linha que vem de lá e a linha que você fechou amarrada em algum local antes eu esqueci a tesoura então a gente vai fazer isso aqui ó a gente vai cortar a corda dessa forma assim e aqui a gente vai dar um nó bem apertado assim dá uma apertadinha bastante para ele não sair e apertar bastante para ele não sair em cima a gente corta deixa uma beiradinha aí igual eu deixei essa pontinha aí o isqueiro só para sumir assim então agora aqui que a gente está com a corda esticada e eu vou ter de girar o ângulo para vocês sempre mantendo a didática então a gente vai estar trabalhando aqui desse lado aqui então agora a gente vai continuar aqui para a gente fazer aquela parte que fica na lâmina a gente revestir ela enrolando com o encordador a gente faz uma pequena voltinha aqui apenas provisória nesse cantinho aqui de forma que ela fique um pouquinho presa aqui a gente vai dar algumas voltas assim umas duas voltas, tá bom? e com o carretel inteiro do encordador ui, perdi com o carretel inteiro a gente vai passar dentro de duas cordas aqui no meio delas assim a gente passa só uma vez e aqui a gente solta aqui agora e dá uma apertada aqui enrola de novo e agora a gente vai começar o trabalho braçal que é justamente enrolar então a gente vai fazer esse trabalho agora aqui de apertar bem nela e essa é a parte demoradinha a gente vai dar várias voltas aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Estou ajustando o começo inicial para deixar bem apertado. Então continuar pessoal, agora espero que vocês possam ver de pertinho aí na câmera como que é o processo de enrolar, então eu comecei, mostrei o nome inicial para vocês e agora a gente vai enrolando de forma bem justa, dessa forma assim e olhando também cada traço, se está certinho. Assim, e a gente vai embora, a gente vai deixar bem comprida essa região e o que acontece é que ficou um fio solto ali como vocês viram. Vou enrolando devagarzinho, analisando, aí eu venho com o dedo de vez em quando e dou uma apertadinha aqui ó, para eles ficarem juntinho, mesmo com o dedo mesmo, puxo para ficar tudo apertadinho. E aqui é basicamente paciência, vai demorar, mas é melhor demorar e ficar bem feito do que depois ficar com problema. E aí, quando você tiver enrolado uma boa quantidade, assim, como eu fiz aqui agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai desenrolar esse aqui, que está enrolado, deixar ele retinho né, sempre deixar ele reto, ele vai dar uma enroladinha de vez em quando. E aí, a gente vai puxar ele para trás, dessa forma assim ó, e com o outro a gente mantém ele reto. Viu que é difícil mostrar para vocês aí ó. Quando a gente fizer isso, ele vai meio que chegar todo para trás, apertar e ficar tudo juntinho, coladinho. Aí, tudo coladinho. E as, e as, e as, e as, os mosquitos não deixam em paz não. E aí, a gente aperta aqui de novo, e volta a enrolar de novo. Fazer esse processo. Eu vou colocar aqui em super câmera, para acelerar o processo, para vocês verem em velocidade rápida, para não ficar enrolando vocês. Agora que a gente arrumou esse lado aqui pessoal, a gente vai colocar exatamente o meio dele, do outro lado, inverter. Essa parte aqui, aquela parte que fica na lâmina, dessa forma assim lá em cima. É a primeira parte, depois a gente vai ter que fechar aqui assim ainda ó. Mas vamos por parte, então vamos inverter. E a gente estica do outro lado. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui agora, do mesmo jeito, eu vou repetir aqui, não vou mostrar para vocês, para o vídeo não ficar muito extenso. E eu já vou pular para a próxima parte, mas agora eu vou estar fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito aqui. E lá na ponta a gente centraliza, vou mostrar para vocês aqui agora do outro lado aqui, vou girar a câmera só um minutinho. Aqui, agora a gente centraliza aqui, bem no centro, lá para a gente fazer do outro lado. Então pessoal, eu terminei aqui agora, tanto a enrolar aqui na corda desse lado, como do outro lado. Aí eu estiquei a cadeira novamente para cá. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no meio, só que vai ser uma distância maior. Mais ou menos daqui até aqui, mais ou menos essa distância. E aí depois eu ainda vou fazer a mesma coisa aqui na lateral aqui, ó. Juntando aqui para ela, a corda não se dividir desse lado e desse lado aqui. Então primeiro eu vou fazer a mesma coisa no canto aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui. É um pouquinho mais complicado, porque eu não vou ter aonde amarrar, né? Então eu vou calcular primeiro, dar um lacinho aqui, que é onde vai ser o final. É bom a gente também medir com uma fita métrica. Eu vou pegar aqui agora para a gente ver aonde que é o meio certinho. 130. Então vai ser 65. Aqui é o meio. Então vai ser mais ou menos isso aqui. 60, 50. Vai ser mais ou menos isso ali, então. Então vamos fazer aquela mesma coisa. A gente vai calcular aqui, que não pode ficar. Então a gente estica um pouquinho para cá. É melhor ficar mais do que faltar. É, vai ter que ser isso aqui tudo. Então a gente passa aqui no meio. Então eu ensinei para vocês. Passa por aqui. O que que eu fiz aqui? Eu vim aqui e dei uma volta por aqui. Dessa forma assim. E agora eu vou começar a enrolar tudo. E eu vou acelerar porque vai demorar para caramba. Mas é o mesmo processo de enrolar e esticar. Enrolar. Galera, demorei o dia inteiro agora. Já estou até de outra roupinha aqui, pijama. E eu lembrei, eu queria falar para vocês qual que é o nome disso aqui de ficar enrolando. O nome correto. Para a gente sempre aprender o nome correto também. Estou finalizando já aqui tudo. Já estou no acabamento final aqui do entrouxamento. O nome disso é entrouxamento. Então eu fiz o entrouxamento ali no meio. Fiz o entrouxamento fechando aqui as laterais. Vou estar finalizando aqui agora e mostrando para vocês como é que ficou. Dei uma cortadinha aí. Mas essa parte que eu não mostrei. Fazendo essa parte aqui dos dois lados. E a do meio lá que vocês viram como estava aquela hora. Foi a última cena aí. O método é a mesma coisa. Você vai fazer aquele primeiro nó falso. Para ficar de fora a fora. Vai voltar lá para trás. Fazer aquele puxão. E daquele puxão. Você vai enrolando. E deixando sempre esticado. E mais esticado. Depois que você faz o entrouxamento. Você vem com o isqueiro. Dá o acabamento aqui. Dá uma selada na linha toda. Passando fogo assim rapidamente. Não é para passar e segurar não pessoal. Se passar assim. Deixar lá. Ela tola. E vai todo o seu serviço. Para o ralo. Eu queria fazer. Esse vídeo aqui. Quem acompanha o outro vídeo. Meu outro vídeo. Mostrando como fazer essa corda. No outro vídeo. Eu estava aprendendo a fazer ao mesmo tempo. Estava aprendendo com meu amigo Willis. Que faz ótimos arcos também. Eu estava aprendendo a fazer com ele essa corda. Então. E eu fui. Ao mesmo tempo que eu ia aprendendo. Eu fui fazendo o vídeo. E no fim das contas. Não ficou legal. Não é legal a gente. Aprender. A ensinar uma coisa que a gente não sabe. Então eu fui. Aprendi direitinho. E quis fazer esse vídeo bonitinho aqui. Os outros vídeos da internet que eu vi. Eram todos longos. Cansativos. E não eram tão didáticos assim. Eu queria fazer uma coisa mais didática. Então espero que tenham gostado. Vou mostrar o resultado aqui. Como é que está aqui a câmera. Vou pegar aqui na tora mesmo. Então aqui está o resultado. Fiz um entroxamento aqui. Ah. Infelizmente agora a luz vai ser difícil. Vou botar aqui. É. Caiu. Ah. Fiz um entroxamento nessa parte aqui. Fechei aqui. É. Aí ó. A corda está aqui. Fiz um entroxamento nessa região do centro. Fiz até bem comprida. Eu acho que não precisava ter feito. Tanto. Essa parte todinha que está mais dura aqui. Foi onde eu fiz. Eu acho que precisava ser mais curto. Mas. Dessa vez eu quis sobrar. E também fiz o entroxamento. Aqui. Aqui ó. Essa aqui é uma corda que eu fiz com oito fios. Vocês veem que ela ficou mais fina. Eu vou usar ela no arco de. Trinta e cinco. Trinta e oito. Trinta e oito. Quarenta libras. É. Aí agora essa aqui. Essa outra corda aqui. Que eu tinha feito já anteriormente. Para aprender e tal. Eu fiz ela com muitos mais fios. Ela tem uns. Ela tem bem mais fios. Eu acho que ela tem doze fios. Essa aqui é para um arco de cinquenta e cinco libras. Ou seja. Tem que ser mais forte para aguentar pessoal. É isso aí pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo aqui. Ensinando a fazer. As flechas. As cordas. E seus entronchamentos. E até o próximo vídeo aqui no Yorozuied. Tchau.